Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal, deixa de deixar seu like, curta, se inscreva e compartilhe. Galera, antes de começar o vídeo, só quero dar um recado pra vocês, que agora estou fazendo lives, isso mesmo, eu já fazia lives, depois dei uma parada, mas agora com o eFootball eu voltei a fazer lives, porém, é lá na Twitch, tá? O link tá aqui na descrição, o twitch.tv barra Renan Galvani, beleza? Vai lá, me siga por lá, vai ter live de segunda a sexta-feira à noite, eu aviso sempre no meu Twitter, então, fique ligado nas redes sociais. Lembrando que quem virar membro aqui do canal 799 ou Prime, lá também, na Twitch, eu já coloco no grupo do Telegram. Bom, pra começar o vídeo de hoje é o seguinte, manos, a gente tá vendo que a gente tá passando por problemas de conexão, muita gente tá revoltada com o online do eFootball, e não é por menos, tá? E a gente já tem algumas informações do que está acontecendo. Galera, eu vi muita gente falando assim, nossa, a Konami já mudou a gameplay do jogo, a gameplay do jogo tá diferente de quinta-feira, a gameplay tá diferente do modo offline. Bom, do modo offline, realmente, ela é diferente, né? Offline você não tem nenhuma questão de conexão, atraso, delay, nada disso. Porém, a gente tava tendo, nesse eFootball inteiro, desde a versão 0.9, a questão do servidor dedicado, pela primeira vez na história, servidor dedicado na franquia, tá? Inclusive, é um servidor da Amazon. Porém, na quinta-feira, quando chegou a versão 1.0, um inscrito aí, o pessoal que me segue, eles conseguem rotear por onde passam as conexões do eFootball, e não está mais no sistema da Amazon, tá? Estava P2P, que é o sistema antigo até o P21, que é player contra player, ou seja, uma conexão dependendo da outra. Tanto é que na quinta-feira, a gente viu que demorou um pouco mais que o normal a manutenção dos servidores, que era pra ser ligado 5 da manhã, e ligou quase 8 horas da manhã. Com certeza, eles tiveram algum tipo de problema com o servidor, e é por isso que a gente tá tendo essa lentidão, né? Os servidores, muita gente jogando também, então a questão do P2P, esses problemas são meio que comuns em lançamentos, entre aspas, do jogo, coisa que não tava acontecendo na versão 0.9, nem na versão 0.9.1, até porque tinha poucas pessoas jogando o eFootball. Agora, o caso é o contrário. E como a gente tá em P2P, essa lentidão se torna ainda maior quando você pega adversários mais longe que você. Aí acontece essas bizarrice mesmo, lentidão de comando, troca de cursor que demora mais que o comum, às vezes acontece aquele bate-cabeça dos bonecos, eles ficam meio paralisados e voltam pra ação, tudo isso é questão de servidor, a própria Konami já está ciente disso, e na quinta-feira, além daquele update pequeno que vai corrigir a questão do FPS online do Xbox e do PS4, que deixa o jogo com lentidão, ela também vai ver essa questão do servidor. A tendência é ficar tudo dentro dos padrões, até porque eles têm servidores dedicados e o servidor também é da Amazon, ou seja, tem no mundo inteiro esse servidor que a Konami usa pra deixar o jogo estável, contar a pontuação de forma correta, entre outras coisas. Bom, o jeito é aguardar, manos, ir jogando aí e aguardar quinta-feira pra essa manutenção de servidor e também esse pequeno update que vai corrigir, segundo a Konami, essa questão de lags e travamentos do Xbox One, PC, enfim, das plataformas que estão tendo esse tipo de problema, principalmente a Odin. Bom, o vídeo de hoje é isso, deixa seu like, seu comentário, um grande abraço, valeu a nós, tamo junto! E aí E aí E aí E aí Tchau.